Qual que é a expectativa para o leilão hoje, Paulinho? As melhores possíveis, queria aproveitar a oportunidade de parabenizar o Zé Roberto, a toda a equipe do Nelore Hora, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo, uma genética de ponta, inovadora, de vanguarda, fazendo um trabalho sensacional no melhoramento genético na pecuária desse país. O leilão é uma expectativa excepcional, porque um trabalho sério, competente e dedicado como esse, não tem, os frutos são os melhores possíveis. O Urbeste tem muita disputa? Sem dúvida, tudo que é mercadoria boa tem disputa, e hoje não vai ser diferente. Se o leilão já for o melhor leilão da exposição de 2011, com certeza vai ser o 2012 também.